E aí, curiosadas! Estamos aqui de volta, finalmente, no Red Dead Redemption. Só pra deixar vocês a par, o que estamos indo fazer? Agora eu tô indo numa missão com o Wes Dickens. E o que a gente quer fazer com o Wes Dickens, afinal? A gente quer a ajuda dele pra invadir o Fort Mercer. Ele sugeriu uma estratégia de Cavalo de Troia. E por isso a gente também pediu ajuda pro Seth, pra conseguir uma arma. E o que vai acontecer a gente ainda vai ver, beleza? Mas a estratégia é Cavalo de Troia. Pra finalmente invadir o Fort Mercer. E acabar com o Bill Williamson. Agora deixa eu ver se eu estou perto. Mano, por que ele tá me mandando pra aquela direção, cara? Eu tô indo pro Wes Dickens. Isso não faz sentido, mano. Olha essa volta, mano. Ah, mano, malandragem aqui, véi. Sai daí, sai. Vamos subir aqui no bagulhinho aqui, ó. Cortar um caminho. Rapidex. Quero ver agora, agora. Adapta aí, GPS. Adapta aí, GPS do cavalo. E, rapaz. Então tá, a gente tá chegando aqui no Wes Dickens. Vamos ver qual é que é dessa missão aqui. Essa aqui é uma área nova. Nunca viemos pra cá. Tá até bem diferente isso daqui, cara. Tá até me lembrando o The Witcher 3. Então vamos chegar rapidinho aqui. Já falei que ia chegar rapidinho, mas ainda não cheguei. Só pode ser aqui, cara. É aqui. Mr. Marston, sir. John Marston. Mr. Marston, don't be so childish. Come on, sir, I implore you. Okay, 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 okay. So I made a few innocent mistakes when last we met. But my plan is still sound. Together we can conquer, if not the world, then certainly Bill Williamson. But first, you need me to do you a favor? Ha, ha, ha. You read my mind. I can only deduce you've been taking my tonic, sir, as instructed. It can give the most ordinary of intelligences a remarkable insight. I'll give you insight. I'll show you what your guts look like. Please, sir, this show of petulence is nothing short of embarrassing. Think for a moment, sir. Think. I'm thinking about how much of my time you're wasting. Shh. Sir, sir, I am about to do something which I greatly discourage in all wise and rational men. A selfless act for you. But, sir, before I act selflessly, allow me to act selfishly and sell some of my wares. Fair enough. Oh, good, sir. Come, and let's go visit some of our fine friends in the other oil business we have here in Plainview. These men need all the help they can get. Ha, ha, ha. Mingle with the crowd until the show starts. Mais uma... Ara... Arapuca? Ara... É... É essa a palavra certa? Ou foda-se? Mais uma... Treta aí desse véio. Mano, o tiroteio rolando solto ali do lado, mano. Porra é essa, véio? Friends! Hardworking souls of Plainview. Você sofre de rheumatismo, lumbago, acute, chronic sciatic, neurologic ou inflamatory pain? Bem, eu represento a única empresa que faz o genuíno article que cura headache, neuralgia, toothache, earache, backache, twelte... This man is a fucking charlatan. You just got done swindling us down to Cho Springs with this song and dance. I say we tar and feather him right now. I say we shoot the bastard. It's time to take our business elsewhere. I apologize if science is not your forte. Good day. Want it all? Ih, rapaz. Sobe o carai. Right shotgun. Tá na hora de matar os carinha. Um já era. Vem cá, carinha. Vem cá. Vem cá. Marcar dois, três ao mesmo tempo. Cadê? Cadê? Não, pássaro não, mano. Caralho. Coitado dos pássaros, cara. By shooting a bird you have started the first rank of the charge. Beleza. Agora sim. Um a menace. Vou mirar nos carinha aqui já. Marcar esse aqui e o outro ao mesmo tempo. Vai. Tá vivão, tá vivão. Mais um lá vindo. Deus o livre. Ó o colátero, ó o colátero. Sem problemas, mano. Bora lá. Peraí que tem ainda uns Brotherhood chegando. Carrega essa porra aí, mano. Vai embora, velhinho. Vai embora. Tem mais um, ó. Dois. Mano, a gente ainda não se livrou dos caras. Parem de conversar. Ok. Alright. Mais um, mais um. Mano, como que tu toma um tiro desses e continua no cavalo, cara? Caralho, tem um monte de nego ali, mano. Deixa eu selecionar outra arma aqui. Aí, mais rapidinha. Aí, caralho. Marca todo mundo. Marca todo mundo. Peraí, peraí. Marca os bagulhos aí, velho. Ali, rapaz. Ali, rapaz. Os caras tudo do lado dos explosivos, esses idiotas. Bando de imbecil. Eu nunca vou entender esses caras que ficam do lado desses barril, mano. Mas, Funk, eles botam os barris ali pra facilitar o teu jogo. Eu sei, cara. Eu sei, eu sei, cara. Surgiu os caras, já tô dando tiro, já. Não sei nem quem é. Ó, lá vem os caras, lá vem os caras, mano. Vem, vem carinha, vem carinha. Eita, nós. Mano, a quantidade de cavalo que ficou sem dono, mano. Deus é livre. Vai tudo pro selvagem de volta. Todos os cavalos estão livres. Ó, ó. Livrando mais dois cavalos aqui. Caralho, que missão longa, mano. Esse velhinho podia pilotar mais rápido também, né, cara? Porra. É muito cara de pau esse velho, né, cara? Não tem como não gostar dele, cara. É cara de pau demais, mano. É tão cara de pau que tu só pode gostar dele, cara. Peraí, peraí, ó. Matou, matou? Nossa. Mano, o cara é muito... O cara é muito sharpshooter, né, cara? O cara é o Deadshot. O cara é o Bullseye. O mercenário. Mais, 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 mais. Na verdade, quem é... Quem é o Deadshot, nesse caso, é a mira automática, né? He, he, he. Mano, é uma caverna aquilo? Nossa, eu nunca vi aquilo, mano. Não tem uma entrada lá, né? Tá, finalmente acabou o negócio, mas... Acho que vai vir alguns bandidos ainda, não. Tá com muito cálido que vai vir, mano. Deixa eu recarregar... Recarregar minha arma. É, a gente tem que subir essa colina ainda. Com certeza ainda vai... Vai vir alguém, meu. Cueva seca! Que que é cueva? É, sempre me impressiona com a velocidade com que um grupo de men... Pode vir de passos de pôr-de-pôr-de-pôr-de-pôr-de-pôr-de-pôr-de-pôr-de-pôr-de-pôr-de-pôr-de-pôr-de-pôr. Eu estou impressionado com que você quase nos matou lá. Sim, talvez nós deveríamos... ... que a coisa de tonic para um tempo. Vamos tentarmos nos carros de volta. Tem uma reunião de Rathskeller. Você está tentando? Minha paciência, Sr. West Dickens. Bem, eu me desculpe, querido, mas eu apenas... ... um vendedor de elixir exóticos, não a cavalição do U.S. Me desculpe se as coisas precisam de tempo para se preparar. Uou, 25 dólares. Not too shabby. Agora essa próxima missão aí que surgiu parece que é de corrida, então eu não vou entrar nem a pau. Não que eu não goste de corrida, né, mas... Eu não quero ver corridinhas de cavalo. O que aconteceu nessa missão foi o seguinte, né? A gente tentou, mais uma vez, enganar pessoas vendendo aquele tônico lá. Mas dessa vez não deu muito certo, né? Então os caras descobriram que ele é um charlatão. Tem nego indo atrás dele. Então ele quer dar uma pausa nesse business aí de vender elixirs exóticos. E, bom, ele ainda está nos preparamentos ali para o cavalo de Troia. Então agora a gente vai ver o Seth. Porque é a única missão disponível, na verdade, né? Então o Wes Dickens e o Seth realmente fazem parte do... ... das missões principais, com certeza, né? Nosso próximo alvo ali é o Fort Mercer de novo. Vocês estão acompanhando a história, pessoal? Vocês estão acompanhando? Eu estou acompanhando a história. A gente deu uma pausazinha aí meio grande, né? Por causa da minha viagem. Mas com certeza eu estou bem empolgado ainda na história. Estou louco para ver o que vai acontecer, cara. Esse é um... Esse é um jogo sério, né, pessoal? Deixa eu... Eu não quero... Eu não quero tu, cavalinho. Eu quero fazer um campsite aqui, mano. Esse é um dos jogos mais sérios que eu conheço. Tem, assim, seus alívios cômicos, mas... É um jogo sério, com certeza. Vamos setar um destino aqui. Ah, é logo ali o... Porra, é logo ali o Seth, mano. Vamos ver o que ele está tramando aqui, mano. A gente vai travelzar to destination. Chegamos. Gaptive Bridge. Só que ainda está um pouquinho longe. Deixa eu pegar meu cavalo aqui. Cadê ele? Aqui está você. Venha, cavalinho, cavalinho. Cavalinho. Olha só, ele chega... Já chega entrando no cavalo em movimento, cara. Isso sim, mano. Eu acho que o... O teleporte não me jogou direto para o local ali, porque... Não se pode fazer campsites em... Vilas ou perto de construções e tal. Tem que ser no meio do mato mesmo, tá ligado? Tem que ser no meio do nada. Esse gangue hideout é deserto no momento. Talvez... Ok, ok, beleza. Nada de mais. Vamos chegar no destino aqui. Onde é que é, cara? Ah, é lá na capela. É sempre uma capela, né, mano? Sempre o exumador de corpos está perto de igrejas e capelas. Oh, é assim, não é? Não conversa com Seth hoje? O antigo antigo tratamento de silêncio. Oh, whoa. Isso é bastante... Ei, Seth. Seth, volta aqui. Oh, hey, parceiro. Eu estava só procurando para você. Procurei para mim? O que? Onde está? Como você está? Eu estou bem. Bem, até mais tarde, parceiro. Onde você vai, parceiro? Não há nada. Ok. Não há nada. Não há nada que estaria onde aquela coisa que você está procurando está mantida, não é? Não, senhor. Não, senhor. Vamos lá, parceiro. Ok, eu estava... Fulhando. Parceiro, você sabe, a ideia de aquele tesouro faz coisas engraçadas para mim. Segundo a mapa, está em algum lugar em aquela grande casa abandonada. Pô, então ele ainda não foi catar o tesouro dele, cara. Go to the mansion. Pera aí, pera aí, pera aí. A mansão. Eu estava lá no episódio passado. Vocês disseram que eu passei do lado de um tesouro. E eu deveria voltar lá para pegar. Dentro de uma parede, alguma coisa assim. Será que é esse o tesouro? Mas daí eu ia roubar o tesouro do Seth, cara. Eita porra! Tá, vai começar o bagulho. O Seth está atirando também? Cadê os caras, mano? Na perninha lá, ó. Não, acho que não está pegando. Agora pegou. Deixa ele morrer em paz. Claro que pode estar acontecendo, cara. Estamos no meio do faro oeste, mano. Vamos subir aqui, ó. Pegar um ponto de vantagem. Balca, o Seth está desesperado, mano. Recarrega essa porra aí, mano. Vai, 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 vai. Anda. Que tal carinha? Ele está vivo ainda? Não, ele não está vivo. Beleza. Tem um cara lá atrás da casa. Tem um dentro da casa, na verdade. Eu acho. Onde é que ele está? Bom, vamos lá. Vamos lá, não posso perder tempo. Esse aqui vai morrer na shotgun. Double Barred Shotgun. Vem cá, carinha. Aqui está ele, ó. Eita, tem mais, tem mais. Vem cá, carinha. Nossa, mãe do céu. Através da janela, hein. Através da janela. O cara está vivo ainda. Pera aí. Cadê, cadê? Mano, estou viajando aqui, velho. O cara saiu da casa. Mano, podia trocar essa câmera automaticamente, né, cara? Eu não quero ficar na câmera desse jeito. Eu quero assim, mano. Tá, vamos pegar outra arma de novo. Sabe qual é o problema? Eu não consigo enxergar nada, pessoal. Eles se confundem muito no cenário, mano. Tá me faltando aí o... Como é que é o nome daqui? Marksman. Marksman. Na verdade, se eu só... Simplesmente jogar a mira para os caras... A mira vai automaticamente neles, né, meu? Ó. Tomem. Beleza. Agora tem mais um carinha lá na casinha. Será que essa é a mesma mansão, mano? Eu não estou lembrando agora. Será que tem sniper nesse jogo, cara? Vai ser bem interessante usar sniper. Ó, o carinha já morreu, já. Engraçado, eu não... Peraí, peraí. Eu não peguei nenhum tesouro... Tesouro não. Nenhuma grana de nenhum corpo, tá ligado? Devia pegar, na verdade. Pula, caralho. Go to the mansion. Tá, esse aqui eu vou pegar, tá? Vamos ver o que você me deu. Seis dólares. Não sei se é a mesma casa, mano. Pula cerquinha, cara. Vamos tirar a arma aqui. Eu acho que vai ter uns carinha aí embaixo, mano. Tem uns carinha aqui, realmente. Tem ou não tem carinha? Ah, tem sim, tem. Nossa! Oh, oh, oh! Ih! Caralho, esses aí não duram nada, mano. Com essa shotgun aqui. Mais alguém? Eu não acho que isso. Tá, deixa eu pegar a grana desse cara. Quatro dólares. Está ali em cima. Peraí, mas... Não foi por aqui que eu passei? Que vocês me avisaram? Bom, deixa. Opa, opa! O carinha aqui, mano. Cadê você? Ops. Ai, 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 ai. Ai. Agora está complicado. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Vamos marcar todo mundo, vamos marcar todo mundo. Vamos pegar o revólver. Vai rápido, antes que eu estou me tira, mano. Meu Deus do céu, faltou aquele cara. Bom, certamente deve ter carinha lá em cima também. Deixa eu ver se eu consigo uma graninha aqui. Ah, é só... Só as misérias, mano. Só pão velho. Pegar a shotgun de novo. Vai, vai, vai. Tá. Estamos limpos. Adios. Aqui está o tesouro. Posso que não tem nada ali dentro. Certeza que não tem nada. O que é isso? O que é? 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 Nossa, cai. Antes de algumas pessoas. Merdo. Espera com a dor. Entra. Não money. Sim. Esse ator é muito bom Fala a verdade Esse dublador, eu quero dizer Esse dublador é muito bom Puta que pariu A glass eye A glass eye Tá, vamos ver o que temos aqui Olha só, ele deixou o olho de vidro aí Mas se fosse ele, né, levava Vai que ele encontra um Cofre aí com um sistema Biométrico E é isso, exatamente Pra isso que o olho serve Bom, aqui estamos então, né, pessoal Sério, eu não lembro se é essa mansão que vocês me avisaram Deixa eu ver se dá pra pegar dinheiro desse cara aqui Repeater ammo Deixa eu dar uma olhadinha Nos locais aqui Mas é o seguinte, tá Eu lembro que eu passei por uma mansão Eu lembro que eu passei pelo porão Da mansão E vocês me falaram de alguma coisa na parede Vamos dar mais uma olhadinha, tá Deixa eu ver onde é que é o porão aqui Ai, 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 ai Nossa, tá muito escuro, né, cara Algum lugar aqui Mas eu realmente não sei Bom, talvez eu não encontre agora nesse episódio Mas vocês me avisem se é esse o local Que tá o tesouro Que daí eu procurarei melhor Opa, peraí, peraí O cara, né, mó desconfiado É ou não é aqui? Me digam aí nos comentários, pessoal Por enquanto, vamos encerrando esse episódio por aqui Vamos ver se no próximo episódio A gente finalmente consegue o que a gente quer Os dois ficaram frustrados O Seth e o... Peraí, tem alguma coisa aqui? É o... é o carinha O Seth e o Wes Dickens Não conseguiram o que eles queriam Então agora eles finalmente vão ter que me ajudar Então ficamos por aqui Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal E é isso aí Tchau Até o próximo vídeo